revelado no começo da semana por um ônibus, o transporte público de Bauru foi encontrado morto hoje cedo. Eu vou conversar agora com a Isadora Venturini, que vai trazer as informações atualizadas dessa história e também resgatar esse caso que nós mostramos aqui no Brasil Urgente. Foi uma pancada, um acidente grave, uma pancada forte. O idoso foi socorrido e até então, aparentemente, estava tudo bem, Isa. Boa tarde para você. Fabiano, estava tudo bem, mas ainda assim não se sabe a causa da morte desse senhor de 56 anos. Boa tarde para você e para todo mundo de casa que está acompanhando o Brasil Urgente. Bom, Fabiano, os familiares encontraram Silvio Aparecido no apartamento, morto já pela manhã. Os familiares se assustaram porque normalmente ele sempre abre a loja da sobrinha, como a gente tinha informado ontem. E quando chegaram lá, viram que a loja estava fechada e acabaram estranhando, né? E acabaram, então, foram lá visitar ele, que inclusive ele mora próximo do local do acidente, próximo ali da Araújo Leite. E quando chegaram lá, infelizmente, encontraram ele já sem vida. Então, agora as causas da morte serão investigadas, porque depois do acidente, ele foi socorrido para o pronto-socorro central aqui de Bauru. Tanto que ele fez tomografia, né? Foi identificado um coágulo na cabeça, ele tinha alguns machucados no rosto, nas mãos, no joelho, mas não tinha sofrido nenhum tipo de traumatismo, segundo a própria nota enviada pela Prefeitura. Então, agora, dois dias depois do acidente que aconteceu, infelizmente, ele foi encontrado morto. Então, ainda, o corpo dele será encaminhado para o IML, para justamente fazer ali o exame de delito, o corpo de exame de delito, para poder identificar a causa da morte desse senhor de 56 anos, que foi atingido por esse ônibus aqui do transporte coletivo de Bauru. Pois é, a gente não consegue falar nada a respeito do que aconteceu hoje de manhã, porque é preciso que isso seja feito por especialistas, médicos, que vão dar a causa da morte e vão identificar se a causa da morte do senhor tem a ver com a pancada que ele sofreu nesse atropelamento. Como nós tínhamos mostrado já algumas vezes aqui no Brasil Urgente, a gente vê a imagem, ele foi tirar ali uma folha, está vendo que tem uma folha? Ele chutou a folha ali para a calçada, para o asfalto e acabou ficando bem rente ali ao meio fio. Nesse momento passava um ônibus, o ônibus acertou ele ali na lateral com força, acabou jogando esse senhor direto ali para o cimento. E que coisa, hein? Que notícia triste, hein, Isa? A gente estava ali na torcida pela recuperação e agora tem essa notícia de que o idoso acabou falecendo. Pode ser uma coincidência, faleceu por um motivo diferente que não tem relação nenhuma com o acidente. Pode, né? Mas seria uma coincidência muito grande, né? Até porque ele sofreu um impacto muito forte ali, principalmente na região da cabeça, Isa. É, Fabiana, a gente traz essa notícia, né, com muita tristeza, porque realmente é um choque, né? Ontem eu até falei, né, que felizmente esse acidente não tinha sido uma tragédia maior e é agora, dois dias depois, a gente traz essa notícia aqui da morte dele. Realmente, a gente fica bem triste com essa notícia, né? Então, nossos sentimentos aos familiares. Agora precisa esperar realmente o resultado do IML para saber qual é a causa da morte dele, né? Se tem a ver ou não com esse acidente. Porque como a gente mostrou ontem, né, a gente viu ali, ele estava ali na calçada, como você disse, retirando ali a folha. Quando, de repente, aparece esse ônibus, atinge ele com tudo. O motorista, é importante a gente refrisar aqui, né, relembrar aqui, que o motorista parou para socorrer. Ele foi encaminhado para o SAMU, fez todos os exames que precisavam ser feitos. Inclusive, ele fez uma tomografia computadorizada, Fabiana, do cânio e que não apresentou nenhuma anomalia ali também. Então, agora, a gente espera realmente o resultado ali da causa da morte dele, né? E os sentimentos aos familiares. Muito bem. Valeu, Isa. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Eu não vou arriscar nenhuma opinião relacionada ao fato de que o acidente provocou a morte ou não provocou a morte. Foi uma outra causa, porque, né, não tem como a gente fazer isso. É aguardar mesmo a equipe médica dar ali a causa da morte e relacionar ou não ao que aconteceu. Infelizmente, o idoso acabou falecendo hoje de manhã. Os nossos sentimentos aos familiares.